Então muita gente fala, me elogia sobre a paternidade Mas irmão, no fundo mesmo, eu não faço nada além da minha obrigação de pai Que é o que todos os pais deveriam fazer Na teoria, é o que todo pai deveria fazer Mas eu, uma vez, escrevi um post Que tá até aqui no livro, foi onde tudo começou Um post de eu e da Doninha, pequenininha Aqui tá escrito onde tudo começou, esse post aqui Que eu saia com ela toda semana Um programa só eu e ela, e é uma coisa que eu fazia Já faço desde que ela é muito pequenininha Mas mano, até aí eu achava que todo pai fazia isso Não era uma coisa que eu... Mas tinha o dia da semana que era o dia dela Só ela, eu e ela E qual que eram os rolê? Ah, a gente ia no shopping, ia comer alguma coisa Se ela queria alguma coisa, precisava comprar alguma coisa pra escola A gente ia junto, ou se tinha alguma coisa que ela queria A gente ia, ia via Mas assim, não era nem pelo rolê Era pelo tempo eu com ela Então, por exemplo, eu falo isso muito no livro Eu falo, não tem a ver com poder aquisitivo Não tem a ver com você poder pegar seu filho e viajar Não tem a ver com você, não tem a ver com você